Ok, minha gente, voltando, o Sandro Dias, que estou tentando trazer o Sandro aqui, foi vice-prefeito, foi secretário, vice-prefeito com o Tricano, está aqui na TV, parceiro nosso, ele botou uma explicação aqui sobre esse exame colinesterase, é isso? Colinesterase, é, o teste de laboratório que é feito para as pessoas que trabalham com agrotóxicos, registrando aqui, Edneia Charles, Fernando Lopes de Carvalho, meu pai, tá ligado, meu pai, Fernando Lopes de Carvalho, Edneia Charles, Manta Terlis, Dava Nilda, Eliara Augusto, Edneia Charles, já falei, Sandro, Júlia Ronaldo, Júlia, Júlia, Ana Rocha, Pet Rações, tem que ir lá depois fazer uma propaganda para eles, vamos lá, Pet Rações, líder Pet, aonde é? Bairro São Pedro, vamos lá, vamos lá, aqui eu quero saber do teu relacionamento com o prefeito. Hélio, é, causa de expectativa, então, quero deixar claro aqui, Hélio, que eu quero o melhor para a nossa cidade, para a minha cidade, para a tua cidade, e que o prefeito pode contar comigo, para aquilo que eu entender, o meu gabinete entender, que tem pessoas técnicas ali, entender que é bom para a cidade. O que for bom para a cidade é bom para mim, é bom para você, então, eu estou firme. O que eu entender que não for bom para a cidade, ou que o corpo jurídico do meu gabinete entender que não for bom para a cidade, eu estou fora, entendeu? Falo isso muito tranquilo, graças a Deus, tenho uma vida limpa aí, pública para trás, não tenho problema com ninguém. E o que for bom para a Teresópolis, eu brinco até com o Demetrio, amigo meu, o que for bom para a Teresópolis, eu falo com ele, pode contar comigo. Se eu tiver qualquer desconfiança que não é bom para a Teresópolis, não conta comigo. O dinheiro da Teresópolis, ele entra pelo soberbo, no turismo, não adianta falar, vamos ter indústria em Teresópolis, não tem nem lugar para fazer indústria aqui, o negócio é turismo. Como é que você vê hoje a Feirinha do Alto e aquele crescimento do bairro do Alto, os restaurantes? Hélio, muito bom para a cidade, muito bom. A Feirinha sendo revitalizada agora, sendo reformada, do jeitinho que ela era, aquele jeitinho, eu adoro ir na Feirinha do Alto, meu filho, o Pedro adora, a minha esposa, a Renata adora ir na Feirinha do Alto. Já era aconchegante, a gente via aquilo, quando ela ficar agora reformada, toda revitalizada, vai ficar melhor ainda. E eu creio assim, os restaurantes estão muito bem feitos, muito bem posicionados. Atrai, tem a Estação Teresópolis agora ali, onde era a Ronda. Então, Teresópolis é uma cidade turista, hoteleira, mais de não sei quantos hotéis. A gente está no primeiro ano saindo agora, esse ano agora de 2022, saindo da pandemia. Tivemos dois anos com as portas fechadas. Parado. Muito difícil, Hélio, muito difícil. A gente lá, até vai lembrar, da Super Gasbrás, graças a Deus, a gente não perdeu ninguém, nossos guerreiros de frente aí, meu, do Vanésio, do Giovanni. Graças a Deus, não perdeu ninguém para a Covid, mas a gente era preferencial, precisa. Como é que eu te mando ir para a tua casa e tu fica sem gás em casa? Então, queria agradecer a minha equipe toda lá da Super Gasbrás, que não deixou de atender, e dizer que o turismo para a nossa cidade é o carro-chefe. Se o turismo vai bem, tudo vai bem. Perfeito. Se o turismo está bem, o hotel está bem, o posto de gasolina está bem, a padaria está bem, a farmácia está bem, é uma engrenagem. Então, tenho certeza, conheço a capacidade da secretária de turismo e tenho certeza que ela vai dar tudo dela também, assim como eu dou de mim para a nossa cidade. Vamos trazer esse povo para a Teresópolis. Esse ano a seleção brasileira, infelizmente, não vem para a Teresópolis. Porque a Copa do Mundo, como a Copa do Mundo é no Oriente, então o campeonato continua correndo na Europa, os jogadores não podem ir ao Brasil para ir para lá. Então, a seleção vai para a Europa, da Europa para lá. Então, não vem a Teresópolis, o que é uma perda muito grande para a gente. É uma perda. Mas esse ano é um ano sem pandemia, um ano pós-pandemia, ninguém nunca esperava uma pandemia. Tem muita coisa que o prefeito pode fazer, tem muita coisa que os vereadores podem ajudar para trazer para a Teresópolis. Tem evento, tem lugar, pega aquele parque de exposição. Meu sonho é fazer aquele parque de exposição funcionar de três em três meses. O tempo que eu fiquei lá, ele funcionou. veio o Rodeio Falcão, lá do São Paulo, veio participar da festa do Proto Rural. Então, tem muito meio de... Eu me coloco à disposição do prefeito para ajudar no que for preciso, para dar ideia. Ah, isso aqui está bom ou não está bom. Então, é o que eu te falei. Para o turismo estar bem, a cidade tem que estar cheia. Se a cidade está cheia, está entrando dinheiro em todos os lugares, todos os comércios. E Teresópolis pode contar comigo para qualquer... Já que a seleção não vem a Teresópolis, o vereador não poderia procurar a CBF e abrir a CBF durante o mês de Copa do Mundo para que as pessoas visitassem, conhecessem a CBF? Então, Elissa, é uma ideia, uma estratégia muito boa. Uma ideia boa. Vou passar para o Sandro já de uma vez e mando um ofício para lá, Sandro, para ver se eles autorizam. Tem gente, tem criança aqui em Teresópolis e é o mês das crianças. É o mês das crianças. Eu estou na corrida lá, Hélio, no Vale da Revolta, para a construção da quadra. Inclusive, já foi aprovado na Câmara de Vereadores a construção da Alambrado, daquela quadra que você conhece do Vale da Revolta, que tem todo ano a festinha das crianças. 20 e 21 não pude fazer, porque não teve por causa de aglomeração. Estou confiante de que tudo que encaminhe direitinho agora, que o prefeito cumpra comigo lá o Alambrado da quadra, que ele foi lá, prometeu para os moradores, que eu tenho certeza que ele vai cumprir, ele não vai deixar de cumprir. E quero fazer a festinha das crianças lá. Não sei se eu consigo fazer esse mês. Aproveitar que a ideia que você deu, Hélio, tem criança em Teresópolis, o meu dono do Vale da Revolta, lá na Coreia, que não conhece a CBF, nem sabe onde é que é. Então, coloco o gabinete à disposição, vou pedir para o Sandro vir ao ofício lá para a CBF, para eu, no meio das crianças, agora, em setembro, se eu não conseguir fazer a festa das crianças, permito que as crianças lá do Vale da Revolta possam ir lá conhecer a CBF. É uma boa ideia, Hélio. Olha, mais gente participando aqui, Júlia Ronaldo, Ana Rocha e um sujeito. Aliás, eu preciso trazer esse camarada aqui no programa. Não sei se você conhece, rapaz. Gildo. Gil? Gildo. Gildo Barbosa Duarte. Gildo Barbosa. Gildo Barbosa Duarte. Rapaz, eu falo que Gildo é meu amigão, meu tudo, momento difícil, momento bom, momento ruim, aquele cara ali, sempre com um sorriso e com uma foto para me entregar, um amigo que a vida me deu, que eu não vou esquecer muito, sou muito grato ao Gildo, a força que ele me dá, as mensagens que ele manda. E tu acredita que o Gildo nunca esteve numa rádio para gravar? Cara, eu estou querendo trazer Gildo aqui, rapaz. Vai ser inédito. Vou trazer Gildo. Eu venho com o Gildo aqui um dia. Eu falo, até brinco com ele, que ele é o locutor da cidade de Teresópolis. Gildo é uma pessoa muito especial para mim também e já está aqui o convite, Gildo. O Hélio já vai quebrar o teu genjum aí de ao vivo. Deixa eu dar uma passadinha aqui no WhatsApp rapidamente. Beleza, fica à vontade. Bom dia, parabéns para o André do Gás, hoje com orgulho. Vimos trilhar esse caminho iniciado no Colégio Estadual Lions Club, no meu dom. Muito menino. E eu era diretora do colégio. Lúcia. Lúcia. Lúcia, viu? Eu falo Tia Lúcia até hoje. Tia Lúcia, nossa Janete, Valéria, Valéria Loura, Valéria Morena, Tia Neuza, aquele pessoal de merendeira, aquele risoto que só elas faziam. Hélio, a minha vida é assim, é transparente, porque mentir é fácil. O difícil é você manter a mentira. Então, Sandro, eu não uso mentira na minha vida, está vendo? Fui na escola Lions com muito orgulho, aquela era pequenininha. Hoje se tornou uma escola grandona. Inclusive, vou procurar quem é a diretora lá agora, porque no domingo agora da eleição, eu estava lá, quando eu fui votar, L. Caracena, já me solicitaram, olha, uma escola dessa tão grande, não tem um curso profissionalizante, não tem o EJA, não tem nada, você acha que esse prédio aqui, agora com você como vereador, poderia ser mais explorado, André. Ver isso, futuca aí. Então, é um prédio que poderia ter aula à noite, Sandro. É um prédio que poderia ter curso profissionalizante. Não que ali no meu nome tem também o CRAES, que atende muito bem aquela população, mas quanto mais para a gente, melhor. Hélio, o André é a pessoa mais trabalhadora e honesta que conheci em toda a minha vida. Vanésio. Rapaz, Vanésio é uma pessoa que... Hélio, a gente... Tu escolhe qualquer coisa para a tua vida, mas um amigo, quando Deus manda para a tua vida, aí tu não tem escolha. O Vanésio, a família do Vanésio, eu me sinto da família do Vanésio. O Vanésio é um homem de palavra e cada vez que ele fala isso, ele não está mentindo. Ele sabe o quanto eu trabalho, o quanto eu me dedico e o quanto eu gosto do que eu faço. Sabe o que eu falo com o Vanésio? Não vou te cortar agora. Quer ver você não ficar cansado? Faça o que você gosta. Hélio, eu amo trabalhar no gás. Eu amo. Então, eu falo para as pessoas e falo até para o Vanésio. Eu faço o que eu gosto, por isso eu não me canso. Eu levanto às seis da manhã todo dia, vou para o meu trabalho, vou feliz da vida, Hélio. Eu sou o primeiro a chegar, agora não o último que sai, mas sou o primeiro a chegar e eu faço o que eu gosto, com amor, com carinho, com prazer. Por isso que dá certo e não fico cansado. Bom, agora, minutos finais do programa, eu não tenho mais tempo. Eu preciso que você fale de Renata, sobre a Renata, tua família. Ela está assistindo ao vivo aí. Está assistindo a gente? Está. A Renata, ela foi a mulher que mudou a minha vida. Me deu Pedro, meu filho, oito anos hoje. Quando fala dela, não tem como. Renata, encheu o olho de lágrimas aqui. Essa mulher, tem mulher na vida da pessoa que você já ouviu falar, mulher balão e mulher âncora. Já ouviu essa brincadeira? A Renata foi a mulher balão da minha vida. Mudou a minha vida, compreensiva, parceira, carinhosa, tudo para mim. Eu devo muito à Renata, em campanha, em tudo. A última palavra lá, costumo dizer que é a dela, mas é sempre a meu favor. Então, a Renata é a mulher que mudou a minha vida. Eu sou muito grato a ela. Me deu o meu filho, o Pedro Henrique, que é um amor de criança, superdotado, letudo, estudioso. E eu peço a Deus que o Pedro Henrique siga o mesmo caminho do pai dele. Por que eu sou assim, igual o Vanessa falou aí, Hélio? Porque eu sigo o caminho de um homem que eu tenho muito orgulho também na minha vida, Fernando Lopes de Carvalho, meu pai. Aquele homem íntegro, que cumpre com suas obrigações e me ensinou a ser assim. E eu quero passar isso para o Pedro, e quero que o Pedro passe isso para o filho dele. E eu estou aí, Hélio, com esse mandato na mão, com uma cidade para cuidar. Não sou vereador de quem me elege, só em quem votou em mim. Eu sou vereador de quase 200 mil habitantes hoje, Hélio. E quando eu dou de mim, eu dou tudo de mim. Eu quero que a minha cidade vá bem, porque o meu negócio é na cidade, e a cidade indo bem, os meus negócios estão bem. Queria te agradecer essa oportunidade de estar aqui. Estou aqui lembrando a sua mãe, que sempre esteve presente no colégio. É, me levava e me buscava. Minha saudosa, minha mãe. É a Lúcia que está falando isso aqui. É a Dora Dorinha. Que Deus o tenha ela. A minha sogra... Eu tinha duas mães. Três agora, porque agora ficou minha tia Rosa só aqui. Mas a minha sogra, a minha mãe, que sempre foi minha mãe, que vinha no ônibus do Vale da Revolta, que o Gildo sabe, e vinha da rodoviária até no Vale da Revolta falando de mim. Bem, meu filho é isso, meu filho, ela me idolatrava, aquela mulher. Perdi ela para um câncer. E a minha sogra, Sidneya, minha segunda mãe. Às vezes a minha sogra ficava contra a De Paula, contra a minha mulher, e a meu favor. Minha segunda mãe. E aqui na Terra hoje eu tenho só a minha mãe, que é a irmã da minha mãe, a minha tia Rose. Mas eu tenho certeza de uma coisa. A minha sogra, a minha mãe da Andorinha, estou lá no céu, olhando isso tudo que está acontecendo com a minha filha. Perfeito. Gildo, estou querendo ir almoçar na tua casa, é só me convidar. Outra vez, não é? Vereador, muito obrigado. Parabéns. Aliás, vereador, não. André, muito obrigado. André do Gás. André do Gás. Prefiro André do Gás. Muito obrigado. O Hélio, muito obrigado pelo convite. A casa é tua. Eu também me coloco bem o mandato à disposição da TV Diária. Quero te dizer que você me conhece há 20 anos, mais de 20 anos, sabe quem eu sou. Deposita em mim também confiança. Já me ajudou em outras campanhas, que você não foi candidato. Sou muito grato a isso. Se tudo está acontecendo, também tenho a sua mão. Me colocar à disposição da TV Diário. Para o que for bom para a Terezópolis. A TV Diária pode contar comigo. O Júlio, o Vanderlei. Eu não tenho rabo preso com ninguém, Hélio. Não tenho rabo preso com ninguém. Quero aqui deixar o mandato do André do Gás à disposição desse meio de comunicação tão forte da nossa cidade. Está bom, Hélio? E, se pintar mais convite, estou à disposição aí para esclarecer, para explicar qualquer coisa. Vou mandar a Lúcia. Deixa comigo. A Lúcia está me pedindo aqui. Eu vou mandar para ela o WhatsApp. Ah, pode mandar. Meu telefone, aliás, meu telefone é o mesmo. Já trocou o telefone? Não, o telefone é o mesmo. 99842-7592. Está bom? Esse é o meu telefone, desde quando era ATL e virou vivo. É o 99842-7592. Daqui a pouco eu te mando, Lúcia. Estou indo embora, minha gente. Fechamos o programa. Tem reprise às 4 da tarde. Daqui a pouquinho está no YouTube. Tem reprise às 4 da tarde. Tem reprise à meia-noite. A gente só mexe no jornalismo, se for necessário. E amanhã, 10 horas da madrugada, a gente está de volta trazendo o que aconteceu nas últimas 24 horas. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. E em breve aqui no programa, ainda esse mês, amanhã não dá mesmo não, né, Sandro? Sandro Dias. Vou tentar para amanhã, hein? Sandro Dias. Também tem muita história para contar. Sandro Dias. Muito obrigado. Aquele abraço. Tchau. Tchau. Tchau.